A gente vai agora até o bairro Joaquim Távora, onde uma colisão entre um carro e uma moto deixou três pessoas feridas, entre elas duas crianças de 2 e 5 anos de idade. Pai e filhos estavam trafegando em uma moto, quando um veículo avançou o sinal vermelho e colidiu na motocicleta. Vamos ver a matéria, põe na tela. Aconteceu um fato aqui, lamentável, lamentável. Aqui na Antônio Salles, com a Carlos Vasconcelos, né? Este carro que nós estamos mostrando aqui para os senhores, esse carro vinha nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido. Quem vai, quem vem ali da Guanambi, no caso, né? Quem vem da Guanambi, nesse sentido. Uma moto, uma moto vinha nesse sentido aqui, ó, gente, ó. Nesse sentido. Aqui na Carlos Vasconcelos. Segundo as pessoas, aqui no local, o sinal, o sinal estava verde para o motoqueiro, né? Segundo as pessoas. Tudo isso vai ser verificado. Estava verde para o motoqueiro e vermelho para o carro. Aí o carro avançou. O carro avançou. Aí o que aconteceu, gente? Um fato lamentável. Lamentável. Uma criança de cinco anos de idade teve o fêmur, né? Fêmur quebrado, a perna, a perninha, a perninha quebrada. E vinha outra criança de aproximadamente dois anos. Essa criança, na hora que a moto bateu, vejam os senhores, a criança bateu a cabeça. Então saíram daqui as duas crianças em estado preocupante. O proprietário do carro permanece aqui no local, aguardando a perícia, né? A polícia aqui também dando total segurança. O acidente aconteceu e vai ser periciado agora. Qual a culpa, né? Eu acredito que vai ter o exame de bafômetro, coisa parecida, né? Esse tipo de exame que acontece num caso desse. Mas o mais importante dessa história toda é que essas duas crianças se recuperem o mais rápido possível. Agora, também não podemos esquecer, seríamos irresponsáveis se não falássemos isso. As crianças não vinham com capacete, certo? E são informações, são informações já repassadas por pessoas aqui no local. A Guia Dourada, aqui do Joaquim Tábola, para o Cidade 190.